É por não lembrarem dessa bolinha aí que ele ficou puto, né? Que ele quis sair de Cleveland. Não foi todo o motivo, mas... Cary Irving, Cleveland Cavaliers Highlights. Ou seja, 15 minutos do Prime Kary no Cleveland Cavaliers. Ai, que gostoso. Vai. Ó. Pô, muito f... É no Iner, tá? Esse kit do Cavaliers, é dentro ou fora? Cara, eu falo pra vocês. Eu gosto. Eu acho diferenciado. Aí, Frank, não é maneiro de ter uma dessa? Ó. Os Ings no Mix, mano. Caraca, moleque, ó. O LeBron como é que veio? O LeBron ia pegar. O LeBron ia pegar. O LeBron ia pegar. Deu no Iner? Não é um Game Winner, né? É uma Dagger. Moleque, esse kit do Cavaliers me dá arrepio. Dá medo até hoje. Como é que ninguém... Ah! Olha o Sully, gente! Moleque, olha esse time do Celtic que tá em quadra, mano. E vagabundo acha que eu não posso ser soberbo hoje. Tá vendo, Franklin? Cara, olha esse time do Celtic que tá em quadra, cara. Brandon Bass, Jared Sully, Evan Turner. Caralho, irmão! Eu passei por muita coisa pra chegar aqui, rapaziada. Eu passei por muita coisa. Muita coisa. Dito isso, time de macho. Time de macho. Everett Bradley. Acho que é o Zé Thomas que tá ali. Ele mesmo. Tchau, tchau, tchau. Ó, que bonito, mano. Pô, é muito maneirinho esse kit do Cavs, mano. Sério mesmo? Ah, não. Cara, olha esse time do Celtic, cara. Desculpa, toda hora... É porque... Nostalgia, né? Marcos Smart, Kelly Olinic, Jay Crowder, macho, Al Horford, e ali é o Evan Turner ou o Everett Bradley? Everett Bradley. Everett Bradley. Caralho, moleque. Time de macho esse time aí. Oh! Ei! Que é isso? Caralho! É porra! E aí, porra! Caralho, moleque. É muito pico. Não tem coisa. Não tem o que fazer. Moleque, é muito... Olha essa porra, cara. Que porra é essa? É! Não vou estragar o momento dele. Não vou estragar o momento dele. Não vou estragar. Deixa... Deixa acontecer. Uuuuh! Um dos melhores jogos da história da NBA. E esse jogo. Esse jogo é absurdo. É o famoso jogo do Natal. Olha o Chicago do Butler e do... Derrick Rose, Gasol. Nossa. Meu Deus do céu. Essa bandeja dele levando lá em cima é muito foda, cara. Cara, isso no 2K é muito foda. Eu uso as animações... Olha isso, cara. Eu uso as animações dele no 2K por causa disso. Jelly? Cara, é muito foda. Sério mesmo? É muito bom, mano. É muito bom, mano. Como é que vai, ó? Uuuuh! Nossa. O homem com o break moral, né? O homem com o break moral, né? Caralho, pô. Isso é... Pô, essa jogada... Pô, essa jogada... Sério mesmo, mano. Pô, essa jogada não tem como, mano. Não tem como. Cara, essa jogada do Kyrie, mano. Olha isso, com a mão no chão, moleque. Olha essa porra, cara. Olha isso, cara. Muito foda. Pô, é bonito demais, cara. É muito prime, Kyrie, isso, né, mano? Aqui vem o Irving. Esse kitzinho é foda. Já falei. Eita! O Jota tá apaixonado? Pô, mano, é porque é um jeito de basquete. É um jeito de assistir basquete. Muito diferente, tá ligado? Ele é muito diferente, mano. De outros, mas é muito diferente, mano. Olha isso. Esse kit também é um absurdo. É esse kit aí que foi o kit que consagrou, né? Pô, meu mano, o Everett Braden marcando pra... Pô, o Everett Braden é muito bom, filho. Caralho. Qual o que deu pra fazer? O maluco escondeu a bola, mano. Greg Monroe. Quem lembra dele? Olha o Westbrook. Oh! É por não lembrarem dessa bolinha aí que ele ficou puto, né? Que ele quis sair de Cleveland. Não foi todo o motivo, mas... Foi um pouco da razão, né? Esse tênis dele é surreal, né, moleque? Olha lá. Caralho, a gente pouco fala desse tênis, né? E aí? Opiniões. Nesse kitzinho preto, combinou pra caralho, né, mano? Esse kitzinho do Cleveland. Combinou muito mesmo. Cara, o controle que ele tem de bola com as duas mãos é muito louco, mano. Olha isso, cara. Moleque, olha como é difícil fazer o que ele fez. Olha essa porra, cara. Sério mesmo, mano. Vamos ver isso aqui no replay, mano. Ó. Olha essa... Ele induz o cara a ir pra um lado. Tipo assim, ele bota na frente. Olha essa porra, moleque. E aí ele dá uma esticada aqui, ó. Aqui ele parou como se fosse arremessar, ó. Ó, esse teixo. Esse teixo, ó. Ele dá uma esticada no vazio. Ó. E pega com a outra mão. Olha essa... Moleque, não tem como, Franklin. Que porra é essa, cara? Caralho, irmão. Ué, surreal, moleque. É o Bradley dando a vida, mano. Caralho, é o Bradley dando a vida, mano. LT, mano. LT, brother. Esse foi o jogo dele de 60 pontos, não foi? Eu sei que ele fez 60 pontos no San Antonio, no Texas, já. O Carreirai dele no San Antonio. Ô, mano. Ô, 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 ô. O seu Stephen Curry ficou de perereque, hein? Nossa. Esse pézinho dele, esse pézinho dele arrastando é uma... Tipo assim, não tem como, mano. Caralho. Tipo assim, humanamente é difícil pra um caralho marcar isso. Caralho, meu Deus. Você tem alguma palavra pra isso? Porra, olha essa porra. E a defesa do Jake Lauday foi boa pra caralho ainda. Já foi, filho. E o Anis não vinha ali, cês viram? Uuuuh. Chega, o Everton Brady já sofreu demais. Essa passada dele é foda Que ele leva a bola lá no alto, tá ligado? Olha lá Essa é muito foda, pô Tipo assim, quem é que vai pensar em tentar roubar a bola no alto? Não tem como, pô Tipo assim, ninguém, nenhum defensor Na história do basquete Pensa em defender essa bola Tipo assim, tentar roubar essa bola no alto Nenhum, pô Nenhum Não tem como Não tem como roubar essa bola Olha lá Não tem como, pô Caralhos, moteirado Cara, ainda bem que eu vi esses finais, cara, sério mesmo Não tem como, pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Uh, que isso? Tiago Splitter, moleque Kawaii Esse era o San Antonio Prime, né? Não tem como, pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Balançou, hein, Curry? Eu vi Deu a balançadela pra trás, hein? Jesus Jesus Irving Pega! L.T. Turner L.T. Turner Meu Deus Eu vim pra me divertir nesse vídeo, gente Chega! Eric Gordon Cobra da bola Essa luz na tela O problema é que era pra ele usar só Ah Era pra ele usar essa parada Só na transição da jogada Ele tá usando no meio da jogada Pô Pô Esse up-under dele é... Não dá pra marcar, né? Não! Não! Meu Deus Não acredito Não é possível que tenha tanta jogada dele Contra o Celtic Não pode ser verdade Não é possível que a jogada dele Ah 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 Que isso, mano! Ah 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 Oi, Godão. Entrei no vídeo pra me divertir, gente. Olha isso. Eu poderia ficar o dia inteiro vendo isso. Sério mesmo, mano. O dia inteiro. O que é isso, moleque? O que é isso, cara? Moleque, essa passadinha aqui na frente é... Moleque, essa passadinha aqui, ó. Essa passadinha é uma loucura, moleque. Eu tenho que ir até com câmera lenta. Essa passadinha... Olha o corpo. Olha o que o corpo do cara faz e induz o maluco ao erro. Pô, é uma loucura, mano. Parece um bagulho simples, mano. Caralho, é muito foda, moleque. Caralho. Ó. É o Black Day Bill. Agora que eu vi que é o Black Day Bill. Aí, ó. Mais uma daquela. Caralho. Kevin Garneli no Brooklyn. Pô, que... Que vídeo, mano. Que vídeo, mano. Tchau, tchau, tchau.